Moradores da rua Interlagos, localizada no bairro Ayrton Senna, zona leste de Porto Velho, ficaram assustados quando viram uma mulher ferida no meio da rua. Populares se aglomeraram em volta da mulher. Uma equipe médica foi acionada. Ao chegar ao local e realizar os atendimentos, constataram o óbito. A vítima foi identificada como Simone Vieira Silva, de 43 anos. De acordo com a polícia, a mulher estava em uma residência onde acontecia uma festa. O local fica próximo da casa onde ela morava com a filha. Segundo informações que foram passadas para os policiais militares, ela teria saído dessa festa por volta das três e meia da madrugada. E foi ao amanhecer que os populares que passavam ali pelo local a viram, caída no meio da rua. A filha foi informada sobre o que havia acontecido. Ela contou que tinha pedido para a mãe não sair. Durante os trabalhos periciais, foi encontrado no corpo da mulher uma perfuração de faca. Policiais civis da Delegacia de Homicídios foram ao local. Apuraram informações com a filha e com outras pessoas que conheciam Simone. Baseado nas informações, os policiais darão início na investigação para encontrar o suspeito e descobrir qual foi a motivação do crime.